A Sole Solar está na estrada para mostrar mais uma rede de hotéis que conta com o nosso sistema incomparável de aquecimento. Afinal, quem é líder em obras de grande porte tem o que mostrar. A rede Riviera está no mercado há mais de 30 anos e conta com seis grandes hotéis. Nós visitamos três deles, os Comforts em Mojiguassu e Bauru e o Quality em Jundiaí, todos com sistema Soli Solar de aquecimento. O cara chega no hotel, ele quer dormir bem, num bom colchão, ele quer tomar um bom banho. A ducha é muito importante para quem viaja. Com quartos amplos e uma infraestrutura completa para os hóspedes, os hotéis da rede Riviera estão em regiões economicamente estratégicas. Além do turismo, são perfeitos para convenções e eventos empresariais. Jundiaí, por exemplo, tem hoje o maior polo industrial do país, com mais de 700 indústrias. Foi para atender a alta demanda de água quente diariamente em seus hotéis que a rede Riviera escolheu a Soli Solar como parceira. A Soli Solar conta com uma equipe técnica muito boa. Se você pegar a qualidade do produto deles, é superior ao concorrente. A rede Riviera de hotéis conta com a maior garantia, a maior durabilidade e a maior eficiência do mercado. Eu não só recomendo, como eu queria fazer até parte da Soli. É uma tranquilidade que o empresário tem de mexer com eles, o cliente tem de mexer com a empresa dessa. Quando o assunto é obras de grande porte, quem é líder tem o que mostrar. Soli Solar. Entre o Sol e você.